Você ainda tá bolado? Isso não é da sua conta Eu posso te ajudar Com esse teu cérebro de azeitona? Ao meu ombro, amigo Não é? Querida, olha pra mim e depois vai te lá no espelho Eu tenho dinheiro, classe, empregados, visto roupa de marca e até piscina em casa eu tenho Mas a gente podia fazer um almoço lá na sua casa Só se for pra você América do Sul É América, mas fica no Sul Quer saber onde eu vou morar? No paraíso das cachoeiras Uma terra perdida no tempo Rasguei lá do livro da biblioteca Eu vou mudar meu clubinho pra lá e botar perto dessa cachoeira Quem sabe o que vive lá em cima? Jura que vai levar a gente? Jura de coração? Jura? Jura de coração? Bom, agora é a promessa, agora não tem volta Tá, até amanhã, guri, tchau Ah, é mesmo? Olha o seu príncipe ensotado, Titi Anda logo Beija! Beija! Para! Beija! Não beijo, não beijo, não beijo Eu beijaria Eu beijaria um sapo sim Beijaria centenas de sapos Se eu pudesse casar com o príncipe e virar princesa Boa noite, Eldora Papai, papai O meu vestido novo, olha Não é uma beleza? Meu chuchu Eu não esperava menos da melhor estilista de Nova Orleans Uh, eu quero aquele ali Ah, escuta, meu doce de coco Eu quero aquele Por favor, vai me dar Todo o reino procurou sem parar Mas ninguém achava princesa Porque bem no meio da floresta Numa torre escondida A Gothel criou a menina como sua filha A Gothel encontrou uma nova flor mágica Só que agora Faria tudo para escondê-la Porque eu não posso ir lá fora O mundo lá fora é perigoso demais Eu vou pervorar você Oh, Fergus Não coloque armas sobre a mesa Deixa eu disparar uma flecha Deixa, deixa, por favor, deixa Não com esse Uma luz mágica Ela é só a reais Merida, venha logo, meu amor Estamos indo embora Viu uma luz mágica? Eu vi uma luz Você viu? O seu pai não acredita em magia Ele deveria, porque existe Viu uma luz meia Viu uma luz Viu uma luz